O Museu do Real Madrid é um dos mais visitados da Europa e um grupo de brasileiros não perdeu a oportunidade de conhecer a história do clube que mais vezes conquistou a Liga dos Campeões É impressionante a beleza do estádio, como ele é bem cuidado Fantástico, é uma coisa do outro mundo mesmo Impressionante, quase a Ilha do Retiro lá em Recife, muito próximo O passeio começa numa visão panorâmica Do alto se vê a grandeza e a beleza do estádio Santiago Bernabéu E o passeio termina no campo de jogo Para mim é uma grande emoção, principalmente conhecer um time como esse, nesse estádio Onde você vê que o profissionalismo é muito forte E isso serve de lição para que o Brasil tenha no futuro um negócio parecido com esse E que tenha o sucesso que o Real Madrid tem Durante o tour, percebe-se a evolução do Real Madrid Desde a construção do estádio, passando por uniformes e chuteiras É, o Cristiano é sempre diferente, né? Chuteira roxa aí, mas bem bonita também, bem bonita É, meio, eu prefiro as mais convencionais mesmo O Cacá aqui está bem bonita, bem bacana Para quem veio, as lembranças são eternas Fiquei impressionado aí, sabia que chamava Clube Sky antes, estava vendo ali? Porque os caras foram jogar na Inglaterra, vieram para cá com o futebol inglês, os estudantes Depois criaram o clube, depois saíram e criaram o Madrid Muito bom, animal essa visita